Freedom ISO 2 da Salcone Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida Noir, meu nome é Sérgio Rocha e nesse vídeo aqui eu vou fazer o review do Salcone Freedom ISO 2 Esse tênis aqui O Freedom foi o primeiro modelo da Salcone a receber uma interessola totalmente em Everrun Everrun é o composto de TPU da Salcone, né? Que dá mais durabilidade e um retorno de energia maior Você já ouviu falar nisso antes, né? Sim, essa coisa de retorno de energia e maior durabilidade é uma coisa que começou lá com o Boost da Adidas Então esse aqui é o TPU da Salcone, chamado Everrun O Freedom ISO 2 Freedom 2? O Freedom ISO 2 é um tênis que me agradou bastante porque ele tem características que me agradam, claro, né? Ele tem o drop de 4mm, que é algo raro de se ver em grandes marcas A forma dele é larga o suficiente para não precisar fazer adaptações na amarração E ele é bem flexível, olha só, que legal, hein? Mas por que eu sempre falo que eu gosto dessas características, né? Drop baixo, forma larga e flexibilidade Porque quando o tênis tem isso, ele acaba seguindo mais o que o seu pé está fazendo E não ao contrário, é uma forma um pouco mais natural Não é tão natural como correr descalço Mas o fato de ter pouca estrutura faz com que o seu pé mande mais o que você está fazendo Ficou claro? O cabedal do Freedom é bem legal, tá? Ele tem uma espécie de uma meia envolvendo essa parte aqui do pé O resto é bem respirável Eu gostei muito do contraforte O contraforte tem esse nome porque, em geral, essa parte aqui do calcanhar, chamada de contraforte É uma parte mais rígida do tênis para deixar o seu calcanhar bem preso Esse contraforte é mais mole Tem essa peça aqui, ó, que começa aqui e dá a volta Que já dá uma certa firmeza para o seu calcanhar não sair do lugar Então eu achei legal ter essa falta de estrutura no tênis Para mim é muito saudável Porque ela corrobora com o que eu falei antes, né? Forma larga, flexibilidade, drop baixo Falta de estrutura no cabedal deixa o pé mais livre para se movimentar O solado desse tênis eu achei bem estiloso, né? Tipo translúcido, né? Uma borracha laranja Bonito porque ela é meio transparente, assim Gostei Ela estava mais bonita quando ela estava novinha, zerada Mas ela continua bonita Olha, o amortecimento é todo feito desse everrun aqui E ele, apesar de não ser muito alto, ele é bem macio e bem responsível Mas eu prefiro tênis mais baixos e um pouco mais rígido, né? Se isso aqui fosse mais baixo, ia ser mais perfeito para mim Mas se você gosta desse tipo de tênis, eu acho que você vai curtir Peso é uma outra coisa Esse tênis, eu tenho certeza que se ele fosse feito todo em EVA, ele ia ser mais leve Só que o TPU é um material um pouco mais pesado, né? E esse tênis aqui, ele pesa 290 gramas no tamanho A42 Então, apesar dele ser abaixo de 300 gramas, não é tão abaixo assim Então ele é um pouco mais pesado do que eu gostaria Eu corri exato 70 quilômetros com o frio do ISO, ou ISO 2, da Salcone E o solado, cara, está completamente zerado, viu? Zeradão Em geral, esses solados que têm outra cor, gastam muito mais rápido, né? Por causa do material que você usa para atingir o solo Mas, cara, ele está excelente, zerado Me surpreendeu nesse quesito, tá? Bom, então vamos às notas do Freedom ISO 2, ou o Freedom ISO 2, da Salcone Lembrando que as notas aqui no Corrida No Ar sempre vão de 1 a 5 São todas baseadas nas minhas preferências pessoais Você tem todo o direito de não concordar comigo Vamos lá? Drop, drop de 4 milímetros Algo raro encontrar em grandes marcas, né? Como é a Salcone, né? Então é nota 4,5 Forma, não é uma forma super, hiper larga Mas é larga o suficiente para deixar meus dedos se movimentando bem Não incomodou minha joanete Não tive que fazer adaptações na amarração Então é nota 5 Flexibilidade Tênis super flexível Cara, gostei bastante, ó Nota 5 Cabedal Achei muito bem resolvido, né? Com essas duas camadas Uma camada, principalmente essa parte aqui do médio pé, né? Do meio? Do peito do pé? Uai! Dessa parte aqui Que tem uma meia que envolve o seu pé Não tem costura interna nenhuma O tênis bem respirável Gostei bastante do jeito da amarração Gostei do fato de ser mais mole aqui O contraforte não ser forte Então vou dar nota 5 Ajuste Esse lance das duas camadas aqui Principalmente nessa parte do peito do pé Ajuda muito no ajuste O tênis fica muito bem preso no pé Gostei bastante Acho que funciona muito bem Então vou dar nota 5 Amortecimento Acho que tá bem resolvido esse TPU aqui Esse Everrun da Salcone, né? Bem responsível, macio Só que eu não gosto tanto de maciez no tênis Eu preferia que ele fosse mais rígido Então vou dar nota 4 Solado Solado zerado Depois de 70km, cara Nota 5 Beleza Eu achei muito bonitão esse tênis Achei legal esses detalhes aqui Preto e vermelho Aliás, sabe qual é o nome dessa cor aqui? Vise Red Black Gostei Gostei dessa cor aqui Gostei muito desse detalhe do solado Assim, com essa sola translúcida Que é meio transparente Gostei bastante Achei bem bonito esse tênis Eu vou dar nota 5 Peso Ele pesa 290g no tamanho 42 Que é o que eu uso Pra esse peso A nota é 3,5 Preço Olha, preço é um impeditivo O tênis custa 899 reais Pra esse preço aí Que é impeditivo Pra grande maioria das pessoas Eu vou dar nota 2,5 Agora somando todas as notas Fazendo a média Dá uma nota total De 4,4 Para o Salcon Freedom ISO Ou ISO 2 Da Salcon Uma excelente nota Eu acho que se ele fosse Um pouquinho mais baixo Pra ser mais responsivo E um pouco mais leve Eu acho que seria Sensacional esse tênis Pra mim É claro que você pode Discordar de mim Ok? Você tem um Freedom Eyes O que você acha desse tênis Escreva aí pra mim Você tem o primeiro modelo Você já pegou dois Vamos falar sobre isso Escreva aí nos comentários Tá bom? Se você gostou do vídeo Deixa um joinha Se inscreve no canal Siga o Corrida no Ar Nas mídias sociais Você pode ajudar financeiramente Que a gente faz por aqui Basta você ir lá em Padrim.com.br Barra Corrida no Ar Que você vai ver lá Como funciona Você também pode se tornar Membro do canal São 8 reais por mês Você já ajuda bastante a gente E tem uma série de benefícios Ok? Se você assistiu o vídeo até agora Muitíssimo obrigado E até a próxima Fui